Estamos com o vereador Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Presidente, nós estamos aqui na Boja Maçônica, começando agora o ano legislativo, um lugar improvisado, mas tem que começar. Como é que a avaliação do senhor, quanto tempo vai ficar aqui? Eu queria que o senhor traçasse também um panorama nesse próximo ano. Bom, Geraldo, em 2023, 2024, a mesa diretora tem uma missão. A missão de reformar a Câmara Municipal de Divinópolis e entregar ela de uma forma mais moderna para a população a partir do 1º de janeiro de 2025. Então, inicialmente, nós estamos trocando o piso do plenário, onde era um piso de taco da década de 60, e esse piso começou a deslocar do chão e começou a aparecer muito animal peçonhento. Com isso, nós decidimos fazer a troca imediata de todo o plenário. Então, com isso, também vamos trocar as longarinas, que são as cadeiras que ficavam no plenário. Na sequência, nós vamos trocar também as janelas e também a porta, que antecede ali o plenário. Então, é uma revitalização que vai acontecer nos próximos dois anos. E a gente planejou que o plenário ficaria liberado ainda no início do mês de fevereiro. Mas, infelizmente, isso nós não conseguimos entregar. Então, eu creio que vai mais umas duas ou três semanas aqui na loja maçônica Estrela do Oeste. Da qual eu agradeço todos os membros pela liberação gratuita e sem custo para a Câmara Municipal. Presidente, agora conta a questão política e legislativa. Qual a expectativa? O que você pretende para esse próximo ano de 2023? Bom, nós temos dois novos vereadores chegando. Anderson da Academisa e Wilson Periquito. Creio que agora, nesse ano de 2023, temos muito trabalho pela frente. Temos aí uma cidade que veio de 90 dias de chuva, um pouco esburacado. A população necessitando da participação dos vereadores, projetos de leis para serem aprovados. Servidores da Prefeitura buscando vereadores em busca também da alteração do seu GH, que é um direito de todos. Então, assim, tem muito trabalho pela frente. Creio que o mês de fevereiro vai ser quente. Obrigado, presidente. Um bom ano.